No dia 31 tem o sorteio da Mega Sena. Eu ou você que tá aí me assistindo agora, pode começar o ano novo com uma fortuna de 450 milhões de reais. E dá pra fazer cada coisa, viu, com essa grana? Você não sabe não? Mas não fica imaginando muita coisa não. Veja agora na reportagem então da Mônica Hermírio o que dá pra você fazer com esse dinheiro todinho. Chega o final do ano e todo mundo já fica na expectativa de fazer aquela fezinha na Mega Sena e começar o ano novo milionário. E no dia 31 de dezembro, quem apostar na sorte pode receber um prêmio de quase meio bilhão. Agora a pergunta que não quer calar. O que você faria se ganhasse 450 milhões de reais? Rapaz, eu nem sei. Muito dinheiro? É. Queria eu. Eu mudava minha vida por completo. Aí ajudar a família, outras pessoas que precisam, viajar e guardar. Minha filha, eu joguei agora toda vez eu jogo, mas se eu ganharia, eu ajudaria a minha família. E eu acho que eu me esconderia, porque é muito dinheiro, viu? Muito dinheiro mesmo. Formas de como usar esse dinheiro não faltam. Viajar. Comprar joias, investir no conforto da casa. Com 450 milhões de reais, você pode deixar todos os seus parentes milionários ou até deixar os seus amigos mais próximos com a vida pra lá de boa. Com esse montão de dinheiro, dá pra comprar uma frota considerável de carros populares, com 6.628 veículos. Dá até pra realizar o sonho de ter bens de luxo. Com esse prêmio, dá pra comprar cerca de 770 BMWs como essa aqui. Hoje a gente já consegue ter carros na média de meio milhão de reais, aí que consegue chegar bem, de mais onde for chegar. Ou seja, dá pra você andar bem e realizar os sonhos. Dá sim, dá sim. A partir de meio milhão, até menos um pouquinho, mas a partir de meio milhão acima já são carros bem interessantes aí. Se no primeiro mês você deixar os 450 milhões guardadinhos no banco, quietinho, sem ninguém mexer, só nos primeiros 30 dias o prêmio vai render cerca de 3 milhões de reais. Mas, se você quiser investir na residência dos seus sonhos, com os 450 milhões de reais, você pode morar à beira-mar da praia da Jatiuca, em um apartamento de alto luxo. Esse aqui que a gente está, ainda está em fase de acabamento, mas já dá pra gente se sentir um pouquinho milionária. Só para você ter uma ideia, só a varanda deste apartamento tem mais de 60 metros quadrados, cabendo em algumas unidades até uma piscina. Se é possível, totalmente possível, principalmente aqui em Maceió, que hoje é o mercado imobiliário um dos mais procurados, por e para imóveis. E um alto padrão hoje, por exemplo, a gente está em uma varanda com 79 metros quadrados, tem quatro quartos. E a construtora tem uma preocupação hoje, que é um menu para que o próprio cliente escolha todas as necessidades que ele precisa no apartamento. Ele pode mudar piso, pode mudar torneira, e a integração também, que é uma integração da cozinha, da sala, com a varanda e com piscina, porque dá uma impressão de você estar em uma casa. As formas de usar esse prêmio são infinitas, mas se você não souber administrar muito bem essa fortuna, eu tenho uma má notícia para te dar. Ela pode acabar mais rápido do que você imagina. É isso mesmo, Arthur. É isso mesmo, viu, Mônica? O prêmio é fantástico, a gente está falando de mais de 400 milhões de reais, mas a gente sempre brinca aqui, quando a gente fala de finanças, que existe um fenômeno chamado propensão marginal a consumir. O que é isso? Traduzindo essa sopa de letrinhas. Basicamente, eu estou falando que quanto mais dinheiro a gente ganha, mais propenso a gente fica em gastar, arrumar novas formas de ajustar nosso padrão de vida para mais também. Então, se você cair nessa armadilha, mesmo com uma quantidade tão maravilhosa de dinheiro, você pode cair em problemas também. Então, para isso, a pessoa tem que colocar os pés no chão, a cabeça no lugar e investir. Qual seria o melhor investimento para que a pessoa pudesse viver tranquila, sem o fantasma desse dinheiro acabar tão rápido, você se empolgando ali? O que a pessoa pode fazer? É investir na poupança? O que pode ser feito? É, a poupança, obviamente, é uma alternativa. É o que o brasileiro mais faz. Na verdade, até hoje, parte das finanças do brasileiro ainda está concentrada na poupança, mas ela não é a melhor alternativa, porque existem outras opções no mercado que são tão seguras quanto a poupança. Está falando de renda fixa aqui. E que rendem até melhor do que a poupança. Então, você está correndo o mesmo risco, mas tem mais retornos. Então, são opções melhores. O próprio Tesouro, o Tesouro Selic, que são os títulos do governo, são aplicações mais seguras impossíveis, e vão estar rendendo ali, às vezes, até mais do que o dobro da poupança. Considerando o que rende a poupança hoje, você conseguiria tirar algo em torno de 33,8 milhões no ano, então, em 12 meses. Dá mais ou menos 2,8 milhões de reais por mês. Então, a gente está falando de muito dinheiro, né? Mas, quais os números que os apostadores de plantão mais jogam? Só o número 13 e 17. É o número que você sempre joga? Isso, tchau. Números escolhidos, aposta feita, agora é hora de torcer e sonhar com tudo o que esse prêmio pode proporcionar. Tchau.